E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa preciosidade Mexendo aqui na minha caixa de bagunça, eu achei essa coleção de motores que eu tinha guardado, nem lembrava mais desses motorzinhos que eu tenho guardado Isso é uma preciosidade, para quem gosta de fazer experiência e gambiarra igual eu Essa quantidade de motores aqui é uma maravilha Eu gosto muito desses motorzinhos, eu passei muito tempo juntando Isso aqui é motor de videocassete, de DVD De tudo quanto é tipo de coisa que eu desmontei que tinha motor E eu retirei os motor e fui guardando E agora mexendo na minha caixa de bagunça, eu achei Eu nem lembrava mais, é muito interessante, gosto mais de motorzinho Aqui tem vários modelos, tem esses modelos pequenos Que é de aparelho de DVD Tem esse tipo aqui também, que eu não lembro mais o que era Mas também é muito interessante, motorzinho Tem esses grandes aqui, que é de impressora matricial Bem grande E para quem gosta de fazer gerador de energia, gerador eólico Esse tipo de motor aqui é o melhor que tem Ele consegue gerar 30 volts Para quem não sabe, todos esses motores aqui Eles conseguem gerar energia Todo motor que tem imã dentro dele Ele é um motor e gerador ao mesmo tempo Então todos esses motores aqui que vocês estão vendo Eles possuem imãs no seu interior Então todos podem gerar energia Mas os melhores para gerar energia são esses grandes aqui Eu não sei de que modelo de impressora que eu tirei Mas eu tenho certeza que é de impressora Um dos impressores mais antigos Esses grandes aqui, eles conseguem gerar 30 volts Dá para fazer um ótimo gerador eólico Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da minha coleção de motores Tem vários tipos Tem uns com engrenagens Peço para vocês darem joinha no vídeo Se vocês tiverem gostado E se alguém de vocês estiver precisando De algum motorzinho específico A gente pode negociar De uma forma bem Bem parceira mesmo Porque está tudo aqui parado Não estou usando mais os motores Porque agora Eu quase não tenho espaço mais Para fazer experiência E se eu precisar Aqui na minha cidade Eu consigo De maneira bem fácil Então se alguém estiver precisando De motorzinho Para fazer experiência Eu tenho vários aí Só vocês deixarem nos comentários Que a gente conversa A gente combina Tá ok? Eu agradeço a sua atenção Peço para você dar joinha no vídeo Se inscrever no meu canal Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau